O presidente do Supremo Tribunal Federal visitou ontem o presídio central de Porto Alegre. O ministro Joaquim Barbosa também é presidente do Conselho Nacional de Justiça que realiza um mutirão carcerário para averiguar a situação dos detentos em prisões brasileiras. A inspeção do ministro Joaquim Barbosa nas dependências onde estão os detentos durou cerca de 20 minutos. O maior presídio do Rio Grande do Sul tem cerca de 4 mil presos, apesar de uma infraestrutura para receber somente 2 mil. O presidente do Supremo Tribunal Federal disse que o presídio central segue o padrão precário de penitenciários dos outros estados. As condições que eu pude ver, presenciar aqui, são absolutamente as mesmas que nós podemos encontrar em todo o país. Esse presídio aqui segue um padrão, um padrão daquilo que não deveria ocorrer. Não me parece que para um país com o nível de renda, com o nível de riqueza que tem o Brasil, resolver o problema prisional não seria algo tão sacrificante do ponto de vista financeiro. Joaquim Barbosa também falou sobre o andamento do mutirão carcerário, que o Poder Judiciário realiza para avaliar a situação prisional no Estado. Nós temos, por enquanto, dados parciais, bem parciais do que foi verificado. Até o final da semana nós teremos uma análise mais completa de todos os problemas. Manteremos um canal de comunicação, de negociação com o governo de Estado, que é quem detém a competência para a supervisão, controle do sistema prisional. O procurador-geral da República, que também visitou o presídio na capital, aposta no programa Segurança Sem Violência para melhorar o sistema prisional brasileiro. O problema do sistema prisional sempre foi um sistema marginal. Então, é um sistema que trabalha com marginais e é um sistema marginal no seio da sociedade brasileira. Nesse momento agora, de confluência de forças positivas, chamou-se a atenção para este problema. E nós não podemos perder a oportunidade de encaminhar estas soluções que virão de médio, de curto, de médio e de longo prazo. Conforme o secretário da Segurança Pública do Estado, o problema do presídio central deve estar resolvido até o final do ano. Aqui no Estado, concreta, específica, material de geração de vagas para resolver o problema do presídio central. Mas, seguramente, há um contexto nacional, há uma sensibilidade nacional, onde protagonistas da mais alta importância da República estão trazendo este problema, chamando a atenção para este problema. Eu creio que nós começamos, de fato, em razão de todos estes elementos, a tomar caminhos para, não digo uma solução, mas uma grande amenização do problema grave, que é o problema prisional brasileiro. Vai para a Assembleia Legislativa, na tarde desta terça-feira, a proposta de emenda constitucional que desvincula o Corpo de Bombeiros da Brigada Militar. O governador Tarsus Genro entregará 20 viaturas ao Corpo de Bombeiros, oriundas à participação popular e cidadã, que totalizam investimentos de R$ 2,4 milhões. Serão contemplados com os veículos, os municípios de Juruá, São Marcos, Canoas, Dois Irmãos, Uruguaiana, Santo Ângelo, Vacaria, Paralbé, São Leopoldo, Nova Harte, Sapucaia do Sul e Ibirubá. Outras sete ambulâncias serão repassadas para Cachoeira do Sul, Cruz Alta, Paralbé, Erechim, São Luís Gonzaga e Vacaria. Mais de 4 mil pessoas no Rio Grande do Sul devolveram o cartão do benefício Bolsa Família por ingressar no mercado formal de trabalho e estabilizar a situação financeira. No Palácio Peratini aconteceu a apresentação do balanço do programa RS Mais Igual, articulado com o projeto da União, que beneficia principalmente mulheres responsáveis pelo sustento dos filhos. Elizabeth tem 34 anos, é casada e tem 4 filhos. Ela ganha R$ 20,00 por mês do programa RS Mais Igual, que complementa o auxílio do Bolsa Família. Elizabeth é um dos 362 mil beneficiários do programa. Eu utilizo nas compras de casa, para auxiliar na compra de algum calçado, alguma roupa para as crianças, ou nas coisas de comida mesmo, para pagar uma conta, para alguma coisa que inclua as crianças. A assistência envolve pessoas com renda per capita de até R$ 70,00 por mês. Mais de 4 mil pessoas estão devolvendo o cartão do Bolsa Família por terem conseguido emprego e não dependerem mais da renda auxiliar. É o caso de Raquel dos Santos. Mas através dos projetos, eu tenho meu apartamento, eu tenho meu emprego e estou cursando a minha faculdade. Hoje a minha filha tem 3 anos e hoje eu consigo ver um futuro para ela. Um futuro que eu não tive, porque eu passei muita dificuldade, mas agora eu vou ter. Eu estou acostumado a debates muito duros, debates políticos muito duros, mas não estou muito preparado para momentos como esse. Então eu quero agradecer a vocês por terem, por terem, na verdade, nos dado essa oportunidade. Vocês, pessoas como vocês é que fazem valer a pena governos como o nosso. Dos 362 mil beneficiários, 93% são mulheres chefes de família em 290 municípios gaúchos. A partir de sexta-feira, dia 21, a passagem do Catamarã entre Porto Alérgico e Guaíba ficará 1,78% mais cara. O aumento foi autorizado pela Agergs e confirmado pela Metroplan. O novo valor da passagem será de R$ 7,35. A seguir, você fica com o programa Estação Cultura. Mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição, às sete e meia da noite. Nós voltamos amanhã ao meio de 30. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho